De volta com o Terra Viva, DBO na TV. Agora o assunto é o comportamento do mercado do boi gordo. Quem tem as informações é o companheiro Sidney Mastro, que está de volta aqui no nosso rancho eletrônico. É com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E com o fevereiro estando agora arrematado, empacotado e devidamente guardado nos arquivos da história, o que tem para ser contado é que na nossa Praça Boiadeira, a sexta-feira fechadeira da semana e do mês, foi mais movimentada do que seria o normal. Mas, falando assim no geral do país inteiro, no final das contas, a balança até que ficou mais ou menos equilibrada. Conforme a gente tem falado aqui mais do que uma vez, o caso que está sendo passado é que, se por um lado o consumo acanhado empurra o carretão na descida do Estradão, por outro, a extraordinária falta de gado terminado está puxando o mercado para o lado contrário. A respeito da carestia de mercadoria, naturalmente que daqui para frente vai ficar menos difícil para o dono do frigorífico esticar a sua programação de serviço, mas não muito, porque com o retorno das chuvas e a recuperação do pasto, o pecuarista continua com muita força na negociação. Já na parte da demanda, com o avançamento do calendário, duas coisas podem ajudar a mudar em alguma medida a situação atual, sendo que a primeira é o pagamento do salário ao trabalhador empregado e a segunda é a recuperação acontecida na exportação. Enquanto isso, o comércio de carne sem osso no atacado completou agora três semanas em bicado na descida da ribanceira, com o preço médio dos cortes comercializados registrando uma queda ligeira de 0,5% nos últimos sete dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o mercado varejista do produto desossado andou em rumos desencontrados, com o valor médio subindo 0,8% em São Paulo e 1,1% no Paraná, enquanto no Rio de Janeiro o tombo foi de 0,1% e nas Minas Gerais de 0,5%. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que em 10 a rouba subiu e nas outras 8 ela caiu. E para dar sabedência dessa lista ao companheiro pecuarista, a gente pede novamente a interferência do nosso colega apresentador e jornalista, Vinícius Marra. Acompanhe. A lista das derrissadas começa em Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, o boi vale agora R$ 292,50 e a fêmea caiu para R$ 278,00, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Na região sul de Goiás, a queda foi só para a vaca, cotada a R$ 273,00. Em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul, o boi escorregou e é vendido a R$ 280,50. A vaca também recuou no oeste de Santa Catarina e está sendo falada na base de R$ 251,00, no prazo de 20 dias. Seguimos para o Pará, que registrou queda em todas as praças pesquisadas. Em Marabá, o boi caiu para R$ 273,00 e a vaca para R$ 271,00. R$ 271,00 é quanto está custando a fêmea, também em Redenção e em Paragominas. A última queda do dia ocorreu no Rio de Janeiro, com o macho batendo os R$ 279,50 e a vaca caindo para R$ 263,00. Agora as altas desta sexta-feira. No norte de Minas, o boi saltou para R$ 293,50 e a vaca para R$ 280,50. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a vaca arredondou os R$ 270,00. Alta Geral, no Rio Grande do Sul, tanto na região oeste do estado quanto em Pelotas, o boi vale agora R$ 9,75 o quilo vivo, R$ 292,50 se a cotação fosse por arroba. A fêmea pulou para R$ 9,25 o quilo vivo, R$ 277,50 por arroba. Quem quiser comprar boi no Sul da Bahia vai pagar no mínimo R$ 282,50 e R$ 273,00 pela vaca. No norte de Mato Grosso, mais uma valorização geral. O boi é vendido a R$ 286,50 e a fêmea a R$ 276,00. Mesmo valor para a vaca no sudoeste do estado, R$ 276,00. Já o boi saltou para R$ 287,50. Na capital Cuiabá, o macho está sendo falado na base de R$ 290,50 e a vaca a R$ 277,00. Alta dupla no oeste do Maranhão. A rouba do boi vale R$ 272,00 e a da vaca R$ 257,00. A nossa lista termina com mais uma alta para o boi, no norte de Tocantins, onde ele é negociado a R$ 279,00. R$ 287,00. R$ 297,00. R$ 297,00. R$ 297,00.